E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo só que vamos lá com Aerosword que eu gosto de chamar de Grandchase 2.0 Eu não estou dizendo que é melhor, mas algumas coisas são melhores, por assim dizer. O jogo conta com 6 personagens, tipo bem menos personagens que o Grandchase e tal. Cada personagem tem duas transclasses, que é bem menos que o Grandchase. Também é porque o jogo não está fora tanto tempo quanto o Grandchase, então a parada fica um pouco mais difícil. Eu estou jogando no servidor espanhol da parada, porque o americano tem IP-Block e a galera não gosta muito de pessoas não americanas lá, não. Entendeu? É foda. O servidor espanhol, se não me engano, ele não é o mais atualizado, mas ele é o mais jogado pela galera BR, por causa disso, o IP-Block e tal. Eu não vejo lá muito futuro para ele no Brasil, porque tem um Grandchase, então duvido muito a galera deixar de jogar o Grandchase por causa do Aerosword. A questão de loja de Cash, o jogo tem várias coisas cosméticas, mas também tem outros tipos, então é um free to play, nisso o cara não tem como reclamar não. O gol, o cara sabe que é um jogo de graça, o jogo vai ter um monte de quiche, ouro diabo? Maldito, ué. Toma. Ah, não? O que? Por que? Nossa. Ah, eu estou pensando na tecla errada. É, você ataca com o Z. Também tem outro ataque, por exemplo, aqui, um flash com um X. Não é que nenhum Grand Chase você segura o Z e tal. Você simplesmente aperta as teclas ali pra poder, sabe, lançar o poder. Tem um monte, tem um monte mesmo, tipo aqui nas habilidades, ó. Ah, maldito, não tem as habilidades de coisa não, pera aí. Na próxima, quando eu saio daqui eu vejo direitinho. Vamos lá. Chibaca! Chibaca! Ai, maldito, honra! Não tem tantos inimigos assim na tela quanto o Grand Chase, mas tem uma vantagem em cima dele que é o negócio dos personagens. No Grand Chase, né, quando já jogou, tem uma parada que me incomoda bastante. É que as quests dos personagens são muito absurdas. Os pessoal free to play, você vê. Os pessoal que jogam de graça. É tipo forçar o cara a comprar a parada. Se você quer o personagem, você vai comprar. Tipo, no tempo que... Era a Amy, que era, eu acho que foi uma das primeiras personagens, assim, novas que teve de jogo. Tipo, tinha que terminar... Não é terminar uma fase, é conseguir 30 itens na dungeon mais... Mais avançado do jogo, ou seja... Só quem iria pegar... Poder jogar com uma personagem nova, é quem tivesse com um personagemzão muito foda, ou usasse hacker. E isso... Logicamente, né, facilita... Não é facilita. Faz com que as pessoas queiram usar hacker. Tipo, eu não quero... Chegar até o level máximo pra poder ir numa dungeon. Tipo, só pra... Pegar uma personagem nova. O que foi meio corrigido na... Com o Jim. Porque ele já não precisava e tal. Já era uma coisa um pouco mais fácil. E atualmente, eu acho que tá um pouco mais fácil comparado a antigamente. Mas isso é uma das... Desvantagens, né, na minha opinião. O cara tem que... Tipo, ter um personagem muito fora pra poder pegar o personagem novo. Lógico que isso tem que ser difícil. Mas... Não ser ridiculamente difícil. Aqui não. Já tem todos os personagens. Você escolhe o que você quiser. Eles faltam um dinheiro mesmo na loja de... De cash do jogo. E... Apesar de ser uma loja de cash, eu não achei... Tanta coisa assim demais. No menos eu achei, né? Calma ali. Eu deixo você. Eu não pego você. Toma. Toma. O jogo também tem de PVP. Mesmo estilo Grand Chase. Ou acho que é 3x3. Ou é 4x4. 3x3. Se não me engano. Também tem de X1. Ah, quest... De PVP. Não tem tantas assim. Pelo menos no meu level não tem. A única coisa que vai influenciar aqui é meio que a build das suas habilidades, que você bota ali, por exemplo, de especiais, tem um monte, entendeu? Até nos levels mais baixos, eu tô no level 20, é? Não, level 19, e eu tenho um monte, cara. Aquelas ali é as que eu gosto de usar, entendeu? Mas não quer dizer que são as únicas que eu posso usar, não. Tem uma variedade bem grandinho, bem grande. Pra que você possa, sabe, aproveitar toda a parada e poder montar o personagem do jeito que você quer. O negócio de transplaço não muda tantas coisas assim, só que você vai poder ter uma gama maior de habilidade pra você escolher. E basicamente, mano, é só uma... uma gama maior. Também uma coisa legal do jogo é tipo esse... meio que... a mundo 3D que o jogo tem. Nossa, mano, pera aí, tá? Toma. 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 Toma mais na metade do hp do cara não dá pra escurvar entendeu simplesmente vai pegar e você vai sofrer as consequências só quem joga que deve saber não pra cá sistema de o senhor não o negócio de andar legal esse daqui ó da tipo um screenshot mostra ó mesmo coisa que o grand chase tem os andares mas normalmente pelo menos até agora é só em minha reta pra mim toma toma a um jogo uma coisa que eu achei pelo menos um pouco bem melhor que o grand chase aqui não tem uma quantidade enorme de quest repetitivas no máximo você vai numa numa dança aqui uma dessas fazem uma chover vai no máximo os três vezes duas e elas não são gigantescas entende não são chatas tem certas dano no grand chase que são chatas pra caralho tipo eu vou porque eu tenho que ir mas elas como é que ela tem os difíceis é que elas são muito chatas mesmo não é todas as dungeons aqui que eu posso pode fazer sozinho é do começo lógico né é um pouco mais fácil fazer sozinho mas não é todas que dá pra fazer isso aqui principalmente aos um pouco high level você for fazer sozinho você não vai passar mal você vai ter uma dificuldade um pouco maior a quantidade de porções que você pode usar na fase não são limitadas então você pode solar a que você quiser contando que você saiba jogar direitinho então fazer saiba fazer os combos tudo altamente ao decorrer das das missões tem um tipo de chefes e tal eu acho que essa primeira miss que o aqui é a primeira que o cara vem pelo menos da arqueira né acho que é lendo não dá também tem esses itenzinhos que dão os power ups em você o momento seu ataque nem sua defesa também tem algumas habilidades que você pode usar como tem um bom é o meu o box aí é tipo o som o que tá dent Literally o luar não tem um pouco mais o que tá diligently Ah, também tem uma coisa bem interessante no jogo, que é um negócio de mestre, que tipo, um cara level muito alto, pega um cara level baixo e vai treinando ele pra completar certos tipos de paradas, que facilita bastante pro pessoal novo e tal. pois os bois são bem diferentes, assim como Gran Polyg internet, que educación e almo督as, praticamente os bois são bem diferentes, assim como Grandchaseer, né, mas com muito segredo quanto a isso. Não, não, não... Opa! Tomei! O que eu estou fazendo? A gente vai cair! Tomei! Você está morto? Tomei! Eu estou morto! Tomei! 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 As vezes no jogo eu acho que os menus, o HP, as barrinhas, tudo são grandes demais e acaba ocupando muito espaço na tela, pelo menos eu acho né. O que acabou aqui em F no tempo, lógico que eu to sozinho, a fase era pra um porrada de gente, mas tudo bem. Você pode comprar itens, também forjar itens e tal, é bem legal, interessante. Aqui as quests, a maioria, algumas são sozinhas. O que? O que? Ah, não tem espaço no inventário. Vou rebolar isso aqui fora. Nossa mano. Aqui. O que? Não é pra pegar, aumentar a magia não. Aqui. É porque o negocio ta em espanhol e fica fora. Eu prefiro inglês. Ah, você usa esses itens de quest, por exemplo esse daqui ó. Elas... Cadê? Tem certos atributos a mais e tal, mas você pode pegar eles e com alguns itens a mais forjar um item um pouco mais forte. Tipo os que eu to usando, que são roxo. É roxo? Eu não sei. As vezes eu me sinto um pouco daltônico. Também você pode aumentar... Nossa mano. Aqui. Deixa eu sair daqui. Você pode aumentar o... Tipo colocar mais um, mais dois, nos equipamentos e tal. Não, não quero por nenhum meu. Sai fora. Deixa eu terminar essa parada aqui. Vamos lá. Village Elder. Tadadam. Aqui. Você pode me... Mejorar. Mejorar. Você pode me melhorar alguma coisa tipo dando up e tal. Aqui você pode comprar mesmo normal as coisas. Aqui é pra melhorar com alguns... Ó, tá ali ó. Essas paradinhas, essas pedrazinhas. Você pode melhorar mais um. Também precisa ter um pouco de dinheiro e tal. Também você pode fabricar. Que é tipo... Isso daqui. Ó mano. É mais forte que o meu. Ó. Isso daqui. Pronto ó. Só preciso desse item aqui. Pra poder... Fazer esse um pouco mais forte. 113. Ah. Não é tão forte assim. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Saparros. Sapatos. Zapatos. Sei lá. Deixa eu ver. Hum. Esse item aqui. Pronto aí. Esse nível 1 aqui. Compra. Pronto. Vem fabricar. E pega. Pronto. Já faz. What? Ah. Não tem coisa no inventário mano. Pera aí. Era melhor a gente vender né. Mas tudo bem. Pronto. Pronto. Tá aí. Eu já usei o item. E... Não mano. Cadê? Pronto. Aí é só equipar. Equipa porra. Tá aí. Pronto. Pronto. Tem as coisas cosméticas. Que você pode tipo. Colocar a aparência de certas coisas e tal. Tipo. Botei esse tapa olho. A mochilazinha. Entendeu? Uma coisinha a mais. Ou mudar a skin do seu arco. Por exemplo. A espada. Ou coisa parecida. Tem várias, várias paradas. Deixa eu ver aqui as habilidades. Tem aqui ó. Tem muitas. Tem algumas passivas. Lógico. Mas tem outras. Tem muitas que são ativadas. Buffs. Ataques especiais e tal. Tem um monte mesmo maluco. Tem um monte. Então. É uma parada que você pode escolher. Sei lá. Que você quiser. O jeito que você quiser. O jeito que você quiser. O jeito que você quiser fazer o seu personagem. Isso é uma parada legal. Achei bem interessante mesmo. Eu... Curti. Curti. Curti mesmo. Deixa eu ver. Vou botar aqui. Tá no máximo. Porque eu sou do mal. Deixa eu ver. Outra. Não sei. Não sei lá. Bota nessa passiva aqui. Aumentar a defesa. Ah. Você pode trocar também aqui. Tipo. Uma que agrade melhor você. E tal. Deixa eu ver. Hum. Vender as paradas aqui direitinho. Merro. Merroar. Merroar. Vender isso aqui. Vender. Queria que tivesse uma parada de vender mesmo. Hum. A única coisa que eu não gostei foi o design das coisas. Tipo. Isso aqui ó. Cobrindo a tela todinha. Se liga. Meio chato. Chato mesmo. Pra carai. Eu acho. Vender. Vender. Vender tudo. Deixa eu ver. Acho que não dá pra vender tudo de uma vez. Chato. É. Não tem nada não. Deixa eu ver. Papá. Hum. Tem negócio de mascote e tal. Também. Que você pode ter um monte. Ah. E por último. A loja de shop. De cash. Do jogo. Que tem aqui ó. Vende. Vende. Skins. Nas paradas. Tipo. Avatar ó. Vender. Chapéu. Essas coisas. Vários tipos de skins. Também tem acessórios. Que os acessórios não. Ah. Influenciam muito. No seu. Hum. Como posso dizer. Na sua. Na jogabilidade nem nada. A maioria é uma parada cosmética mesmo. Praticamente por isso que o jogo. É. Tem que ser. Não seria muito. Ah. Bem feito assim. No Brasil. Porque a galera que não sabe. Fazer. A parada pra ser mais cosmética. Tem que botar um. Item do jogo. Pra poder melhorar. E a galera comprar. Entendeu. Tipo. Uma espada muito foda. Coisa do tipo. Aqui não. Tem tantas coisas assim. Na verdade não tem nenhuma. Masquete. Não. Masquete é mascote. 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 Besteira. Entende. Coisas. Bestas. Não tem. Venda de item. Pra deixar a galera mais foda. Não. Pelo menos. Tudo que eu olhei. Não tem nenhuma. A maioria. Na verdade. Todas são cosméticas. Coisas que vai influenciar nada. Influenciar não tem mesmo não. Então acho que é por isso que é um dos motivos do jogo não. Tá no Brasil e tal. Migrant. Ele ser um pouco mais. Não famoso. Mas. Que a galera. É. Que a galera não né. Que tenha level up. É porque o jogo é mais fácil implementar a cache. Um pouco mais. Que você queira comprar. De comprar armas diferentes. Sets diferentes. E não só o cosmético das coisas. Entende. E. Eu acho que é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. E como sempre mano. Tenha uma boa tarde. Uma boa noite. E lógico. Um bom dia. Fui. Não esqueça do gostei. E adicionar esse vídeo aos favoritos. Também. Se você quiser acompanhar mais ainda. Se inscreve aqui do lado ó. No botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E. Tenha uma boa tarde. Uma boa noite. E lógico. Um bom dia. Fui.